Você é um filho de uma puta, rapaz. Safado desse, rapaz. A questão que o futebol brasileiro é tão limitado que um porra desse fica sendo levantado como um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Um merda desse que não sabe chutar uma porra de uma bola. Faz tempo que eu tô dizendo que esse safado nunca jogou bola na vida, ele corre torto, ele corre empenado, não sabe chutar uma bola, não sabe fazer uma inversão, não sabe dar um passo, não sabe fazer um cruzamento, não faz gol em ninguém. Você é um filho da doença, rapaz. Nojento desse da cabeçona. Rei do fair play de necessário. Entendeu? Rei do fair play de necessário, filha da puta desse. Nunca comeu um cu na vida dele. Nunca comeu um cu. Tem nojo de cu. Nunca chupou uma buceta, rapaz. Tu olha pra cara desse corno. Porra desse nunca chupou uma buceta, rapaz. Filho de rapariga desse. Aí chega no Flamengo, nem jogou, nem vestiu a camisa, vai ser reserva lá. Aí chega lá dizendo que chegou pra ser hepta. Ele vai enfiar o hepta no cu das putas da mãe dele. Porque isso não é um filho de uma puta só, não, rapaz. Isso é filho de umas duas ou três raparigas de uma vez. Não, rapaz.